Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia, hoje dia 2 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e vamos falar sobre todas as novidades, mas antes disso nós vamos falar sobre a nossa campanha para doação de dinheiro do Brasil para a Ucrânia. Vamos mostrar que apesar do governo brasileiro estar falando esse monte de besteira, nós brasileiros apoiamos a Ucrânia. O nosso objetivo é comprar um carro para as tropas ucranianas, vamos explicar direitinho daqui a pouquinho isso daí. Ontem a Ucrânia foi alvo de ataque aqui em Kiev, mais um ataque com mísseis e drones, mais uma vez todos eles foram derrubados pela defesa antiaérea, mas houve alguns danos. E também os ucranianos responderam atacando Kursk, um monte de ataque em Kursk, mais uma cidade russa aqui próxima da fronteira ucraniana, né, Belgorod, vocês sabem, já está tendo um monte de ação aqui, já tem os rebeldes russos aqui nessa região toda aqui de Shebekino, e agora em Kursk também. É o que eu falei para vocês, a tendência é eles fazerem mais para cá, ainda vão fazer em Briansk ainda, porque isso a ideia justamente é forçar as tropas russas a defenderem o seu território aqui para cima, né. Além disso, houve um grande número de ataques aqui em Berdyansk, Elitsk e também em Nova Karovka. Agora, o curioso de Nova Karovka é que o ataque foi dos russos contra russos. Eles lançaram aquelas bombas FAB 500, né, que são bombas com aletas, teoricamente, para planar e atingir uma coisa mais distante. Mais uma vez não funcionou, a bomba caiu e atingiu as próprias tropas russas ali na região ocupada de Nova Karovka, né. Uma coisa interessante está acontecendo aqui nessa região, na cidade de Xelaevo, aqui próximo de Urazovo. Essa cidade aqui parece que também está sob ataque da Legião Liberdade da Rússia, mas olha só que coisa curiosa, né, porque essa cidade aqui é em Belgorod, então faz parte desse ataque, mas repara onde ela fica. É justamente na região aqui próxima, a região ocupada pelos russos aqui, e justamente na retaguarda disso daqui. Ou seja, o que a gente pode estar vendo nisso daqui é a iminência dos ucranianos usarem essas entradas no território russo aqui, justamente para surpreender os russos, exatamente no ponto de apoio deles aqui logístico, tanto para esse fronte aqui próximo a Kupiansk, quanto para toda a região de Luhansk, né. Vocês sabem, os ucranianos já tentam há algum tempo chegar até Troitsk, por quê? Porque os russos ainda usam essa estrada de ferro que passa por aqui para abastecer a região de Luhansk. Seria muito útil para os ucranianos tomarem Troitsk, por quê? Porque daí dificultaria a logística russa nessa região, e Troitsk é uma cidade ucraniana. Só que aí, aparentemente, ao invés de tentar atacar por aqui, que deve ter muita defesa, os ucranianos vieram por aqui. E olha só, aqui eles conseguem atacar ou impedir o uso não apenas desse ramal ferroviário, como desse outro aqui também, embora esse outro aqui não seja mais tão usado, porque justamente está muito próximo da linha de frente, né. E continuam os rumores em canais de Telegram russos sobre o início da ofensiva ucraniana aqui em Zaporizhia, né. Particularmente aqui na região de Volodymyr Ivka, ou então aqui em Polohi, né. De qualquer forma, é aquilo que eu falo para vocês. Provavelmente é mais medo deles do que indício de alguma coisa, né. Que a contra-ofensiva virá, certamente virá. Aonde ela vai vir, vai ser onde for menos esperado por eles, né. Ontem circulou uma imagem de uma suposta arma desviada da Ucrânia para o cartel de drogas no México, né. A gente vai explicar porque, lógico que isso não tem lógica nenhuma, não foi isso que aconteceu, né. Vamos falar também sobre a reunião dos Zelensky com os líderes lá dos Balcãs, que terminou muito bem. Vão chegar vários, vários novos patriots para a Ucrânia, né. É aquele negócio, os três primeiros que chegaram eram justamente para ver se os ucranianos conseguiam lidar com o sistema de defesa antiaérea avançado. Já mostraram que conseguem. Então estão vindo um monte de patriots aqui. Tá para virar um inferno para os russos isso daqui, o espaço aéreo ucraniano, né. Vamos falar também sobre as preocupações do Mauro Vieira, que é o ministro das relações exteriores do Lula, que está na África do Sul combinando o encontro dos BRICS lá que vai chegar o Putin. E o cara já deixou claro que não que não vamos prender o Putin, não, que já está tudo preparado para o Putin e o Lula apertarem a mão e coisa e tal. Para você ver aonde que a gente está se metendo, né. O Brasil ficando cada vez mais próximo da Rússia. É por isso que é muito importante a nossa arrecadação. Vamos falar disso logo em seguida. Vamos falar sobre esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Yuri Kirihata, Melhor Que Eu Te Amo É Ouvir Deixa Que Eu Pago e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois bem, antes da gente entrar no assunto, vamos falar da nossa vaquinha. O endereço está aqui e o link está na descrição do vídeo, tá. Esse aqui é o nosso site de apoio, telecom.app. É um site de apoio em Bitcoin. Por que em Bitcoin? Porque mesmo aqui eu tenho certeza a gente vai sofrer ataque de russetes. Então é muito importante que o que a gente faça fique resguardado desses ataques. Em Bitcoin eles não tem como fazer muita coisa. O dinheiro aqui já vai para uma carteira que está sob o meu controle, né. Eu já divulguei entre os apoiadores do canal e aí já tem algumas doações feitas aqui, mas ainda estamos longe do nosso alvo, só 12% do nosso objetivo, né. A gente quer arrecadar 18 milhões de sets. Para quem não sabe, sets é uma subdivisão de Bitcoin. 100 milhões de sets é um Bitcoin, né. Então 18 milhões de sets, que é o que a gente quer arrecadar, deve dar alguma coisa em torno de 5 mil dólares, que é o que a gente precisa para comprar uma picape, uma caminhonete usada. Na Alemanha o Alex Silva vai comprar essa picape, na Alemanha vai levar para a Ucrânia e daí vai ser usada pelos soldados ucranianos, preferencialmente os brasileiros, mas é lógico, nessa hora não dá para a gente ser exigente, quem precisar usar vai usar. O importante é a nossa contribuição nessa causa aí, né. 5 mil dólares dá para comprar uma caminhonete usada, eles não precisam de luxo, não precisa de nada excepcional, o carro na Alemanha é barato, eles conseguem fazer isso daí numa boa, né. Então a nossa tarefa aqui é doar para chegar aos 18 milhões de sets. Se você já entende de Bitcoin, já tem uma carteira de satoshis para fazer pagamento via lightning, é muito fácil de fazer o pagamento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só, você clica em donate, escolhe o valor que você quer em dólares, ou então coloca um valor qualquer em sats aqui. Eu vou doar 10 dólares, mas fique à vontade de doar quanto você puder doar, não quero que ninguém se sacrifique por isso, mas faça o que você se sentir confortável de fazer, né. Então eu boto o valor aqui, posso colocar uma mensagem legal aqui, coloquei a mensagem bacana aqui, e daí ele vai gerar o QR Code de lightning network para mim. Aqui na carteira minha de lightning, eu aperto em send, aponto ali para o QR Code, e então mando o valor para lá. A lightning network é instantânea, funciona igual um Pix, e rapidamente eles já receberam o valor ali, já tem mais um pouquinho do valor aqui da nossa campanha registrado nessa, aqui na coisa, né. Mas, se você não entende de bitcoin, se você não tem carteira de lightning para fazer pagamento em bitcoin, eu vou explicar tudo como você faz num outro vídeo que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo aqui, e eu vou explicar em detalhes como é que é o passo a passo para você criar uma carteira sua de lightning network e comprar bitcoins com reais, ou dólares, ou euros, ou qualquer outra moeda, e daí você poder fazer essa doação aqui, tá. Então, o importante é fazer a doação para a gente ter esse valor, eu espero arrecadar isso daqui este mês de junho, no final do mês eu espero já estar mandando dinheiro para a gente já ter esse carro logo, muito em breve, lá na Ucrânia. Sobre a situação na Ucrânia propriamente dita, ontem tivemos mais um grande ataque de mísseis e drones contra a capital da Ucrânia, contra a Kyiv, inclusive algumas explosões que chamaram muita atenção, tá vendo aqui o céu todo ficou branco e coisa e tal, e aqui tem os vídeos disso, aqui é do momento que teve as explosões lá, realmente chamou muita atenção, mas isso daí foi o sucesso das interceptações do sistema de defesa aéreo, né. Então, ontem aqui, segundo as forças armadas ucranianas, foram derrubados 21 drones Shahid e 15 mísseis Ha-101-555, e houve algum dano a casas privadas devido a destroços dos mísseis e dos drones que caíram, mas nenhum deles atingiu o alvo, né. Isso foi liberado hoje, dia 2 de junho, às 7 horas da manhã. Bom, em troca, os ucranianos fizeram ontem também um bocado de barulho lá em Kursk, né. Kursk é essa cidade aqui, próxima da fronteira com a Ucrânia, um pouco mais ao norte de Belgorod, e tem vários vídeos aqui mostrando o barulho, né. Foi bem intenso mesmo. Uma coluna de fumaça aqui, dá pra ver. Aqui, o barulho lá da explosão, a coluna de fumaça realmente muito, muito grande. Aqui, algumas explosões no céu, ou seja, sinal de que também a defesa antiaérea deles também trabalhou, conseguiu interceptar pelo menos alguma coisa. E bom, aqui no mapa, onde fica Kursk, né. Kursk, outra coisa também é isso daqui, né. Olha só, haviam alguns... Isso aqui foi filmado por um cara, um motorista russo lá, mostrando tropas ucranianas atravessando aqui. Tem mais de um aqui, tem pelo menos dois, dá pra ver, atravessando a estrada aqui, né. Seriam... Isso aqui foi um residente local lá de Kursk, que disse que encontrou esses homens correndo na mata ali, né. Será que a Legião Liberdade da Rússia tá por lá também, né? Pois é, pode ser que esse seja a história. Alguns estão comentando aqui que não deve ser serviço secreto isso, porque, no final das contas, o serviço secreto saberia que dá pra ver o farol do carro, ele não iria atravessar a estrada se tá vindo um carro, né. Seria muito fácil. Ele saberia que seria visto pelo pessoal, né. Não sei. Enfim, a questão toda é aquilo, né. A ideia dessas ações aqui, tanto em Belgorod quanto em Kursk, é justamente... Na verdade, são dois objetivos. O primeiro é alfinetar os russos, né. Porque, no final das contas, as, entre aspas, repúblicas separatistas aqui de Donetsk, tanto a república separatista de Donetsk quanto de Luhansk, todas as duas começaram exatamente assim, né, com os russos dizendo, não, não temos nada a ver com isso, foram ucranianos dentro da Ucrânia que estão lutando e coisa e tal, não temos nada a ver com isso. Mas, na verdade, tem, né. A gente sabe que foram os russos que fizeram esse troço aqui, que planejaram tudo. Então, não deixa de ser um alfinetado a fazer a mesma coisa aqui. Mas, além disso, existe um objetivo militar, claro, aqui, que é justamente forçar os russos a colocarem tropas defendendo essa região aqui e, com isso, liberando um pouco das tropas aqui embaixo, né. Dá pra ver que, curiosamente, toda essa área aqui, a de Zaporizia e Herson, não teve bombardeio russo nessa área toda, né. Que curioso isso. Aqui tem uma outra imagem da defesa antiaérea tentando atingir os drones lá na região de Kursk, né, mas é isso daí, teve vários drones lá. Agora, uma coisa importante que eu cheguei a mencionar no vídeo de ontem, mas eu acho que vale a pena a gente falar em pouco mais de detalhe, em Shebekino, tá, continuam as tropas ali da Legião Liberdade da Rússia brigando ali na região de Shebekino. Shebekino, vocês sabem, é nessa região aqui, né. E o curioso dessa história aqui é que essa fábrica que pegou fogo aqui, a Monocristal, a gente ficou sabendo uma coisa importante, eles produzem, aqui, eles fazem safiras artificiais que são usadas em coisa de visão noturna, em aparelhos de visão noturna, binóculos de visão noturna. Então, ou seja, esse incêndio nessa fábrica aqui em Shebekino também tende a prejudicar os russos deste lado também, eles não podem importar esse tipo de coisa do exterior e agora não podem produzir também, vão ter dificuldade com isso daí, né. A Legião Liberdade da Rússia deixou um comunicado aqui dizendo que continua lutando, estão no vilarejo de Novaya, Volsjanca, né, esse vilarejo aqui, como a gente falou, Shebekino é aqui, Novaya, Volsjanca, é esse vilarejo aqui, é onde está acontecendo a luta ali, né. Ele fala que houve alguns legionários que se feriram, mas a liberdade é obtida através do sangue e os feridos já foram levados para o hospital. Eles colocam aqui que, tal como aconteceu em Graivoron, os russos não se importam com a população civil e bombardeiam tudo na cidade, independente de ter população ou não, parece que teve casos de mortes aí, de civis mortos justamente com o bombardeio russo, não com o bombardeio ucraniano. E aqui também eles colocaram um pouco de, alguns fragmentos de imagem aqui, algumas batalhas que estão acontecendo nessa região e, segundo eles, a batalha continua, né, segue em frente nisso daí, né. E aqui está esclarecendo exatamente o caso desses civis que foram mortos, né. Teve aqui, eu não posso tocar o vídeo porque vai aparecer um monte de corpo aqui, mas foram duas pessoas mortas e dois feridos na região de Maslova-Pristan. Aqui, ó, Maslova-Pristan mais adiante. Também está tendo batalhas aqui em algum lugar aqui. E o que eles estão dizendo aqui é que os russos bombardearam a região e daí os fragmentos de projéteis, né, acabaram atingindo dois carros que estavam passando, duas mulheres morreram e outras pessoas foram vitimadas no segundo carro com estilhaços, né, da explosão, né. Ou seja, os próprios russos matando os civis da região. Agora, isso daqui tem pouca confirmação disso daqui, tá. É bom a gente prestar atenção, mas é uma coisa pouco confirmada. Segundo alguns reportes, uma nova ofensiva está acontecendo próximo de Xelaevo, né, que é lá em Belgorod também, o Bilohud People's Republic, né, República Popular de Bilohud, pelo pessoal do Corpo Voluntário Russo. Lembra que são dois grupos, né. Então, lá em Shebequino, quem está atuando é a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo estaria aqui em Xelaevo, nessa região. E aí que tá, né, porque aqui você começa a já ter uma confusão entre a linha de frente e essas incursões aqui na região, porque Xelaevo já é aqui, ó. É bem da área que abastece aqui as tropas russas. Xelaevo tá aqui, ó, e repara que é justamente onde passam as linhas de trem por aqui. Vamos ver isso daí por hora, a gente só tem essa informação solta. Eu acho que ainda é muito pouco pra julgar alguma coisa aqui, mas é possível que tenha realmente um desdobramento interessante por aqui. Outra informação que a gente tem é que os militares lá em Belgorod estão se unindo ao movimento de libertação. Então, já tem pelo menos um cara aqui dando depoimento, dizendo que ele era militar lá em Belgorod e decidiu se unir à Legião Liberdade da Rússia ou ao pessoal do Corpo Voluntário Russo, né. Então, olha só, interessante. Isso aqui, realmente, a coisa for maior, né, se expandir, isso pode ser uma mudança significativa ali, né. E outra coisa curiosa, justamente, que o pessoal tá trazendo aqui é que esse épico de Belgorod, né, ou seja, o que tá sendo feito ali é um trolling muito bem feito, né, porque, no final das contas, eles tão dizendo que é exatamente o que aconteceu em 2014 lá com os russos invadindo o Dombás e parece que os ucranianos estão seguindo passo a passo o que os russos falaram ali, né. Não é coincidência, por exemplo, que os ucranianos deixem claro que não tem tropas ucranianas lá na região de Belgorod e tá sendo tomada apenas por voluntários russos, né, que compraram um tanque num armazém qualquer e coisa e tal, né, evidentemente. Na verdade, eles dizem que tomaram os tanques dos russos, né, mas enfim. E os Zelensky e os Zalushin estão, olha só, abismados, não sabem o que tá acontecendo, não tem nada a ver com o que tá acontecendo, ou seja, imitando exatamente o que o Putin fez lá em 2014 quando aconteceram os eventos ali em Dombás, né. Provavelmente os voluntários vão morder algum par de cidades ali na região e depois vão pegar toda a região, uma vez que não tem defesa nenhuma ali, né. Exatamente como aconteceu uma repetição de 2014. Não deixa de ser realmente curioso isso. Bom, em Moscou houve um grande incêndio numa garagem de ônibus. Segundo eu tô dizendo aqui, foi vandalismo, né, alguém foi lá e botou fogo nos ônibus. Outra coisa que aconteceu foi em Smolensk. Em Smolensk houve ataque de drones contra uma refinaria de óleo e gás. Não se sabe qual dano foi causado, o que tem de imagem liberada pelos russos. É só isso daqui, só um buraco no chão aqui e um pedaço de um drone. Existe um pouco mais de informação aqui, ó, dizendo que a primeira explosão aconteceu na região da distribuidora de gás, na estação de distribuição de gás ali em Smolensk, três horas da manhã e explodiu o prédio de administração. O prédio número três foi parcialmente destruído, mas não houve mortes nem incêndio, né. E o gás continua sendo, está sendo inspecionado por danos. Ou seja, pode ter havido dano na linha de gás ali, né. E a segunda explosão aconteceu na refinaria Transneft, duas horas da manhã e o fogo foi extinto com água, em volume de aproximadamente 100 metros cúbicos de água foi usado, né. É isso? Um tanque... Ah, não. O tanque de extinção de incêndio com 100 metros cúbicos de água foi danificado. Então não teve incêndio. Foi o tanque de proteção incêndio que foi danificado. Então, em princípio, não houve mortes e nem fogo, mas vamos ver, né, o que está acontecendo ali. Sinal que pode vir um outro ataque mais adiante, né. Agora, o que chamou atenção nessa manhã foi uma grande explosão em Berdyansk. Berdyansk, vocês sabem, é essa cidade ucraniana aqui, ocupada pelos russos. É uma cidade que os russos têm usado muito pra logística, porque ela fica além da distância do Haimars aqui da linha de frente. Então Berdyansk tem sido usado com muita força isso daqui. Então, isso foi a grande explosão que o pessoal viu aqui. Não se sabe o que foi, se foi drone, se foi storm shadow, exatamente o que foi que aconteceu aqui, mas dá pra ver a explosão realmente muito grande na região do porto ali de Berdyansk, né. Tem uma outra visão aqui também, que dá pra ver a coluna de fumaça grande aqui. A explosão teria sido bem aqui na região do porto mesmo de Berdyansk, nessa região aqui, né. Além disso, parece que teve também uma outra explosão em Rennichesk, também ocupada pelos russos. É a mesma coisa também uma outra cidade muito usada pelos russos, justamente porque ela tá distante da linha de frente, não pode ser atingida por Haimars, mas agora pode ser atingida pelo storm shadow, né. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui em Rennichesk, essa cidade aqui. É uma cidade relativamente grande, tem um monte de coisa aqui também, e tá sendo usada justamente como hub logístico pelos russos, né. A única imagem que a gente tem nessa explosão é uma imagem que não mostra muita coisa, é só uma coluna de fumaça aqui, mas houve a explosão nessa região ali, né. É uma distância que fica a mais de 100km da primeira posição ucraniana, e Berdiansk fica a 100km e Rennichesk ainda mais longe, 120km, mas como a gente sabe, o storm shadow chega a 150km, então pode ter sido isso, pode ter sido também drones, né. Os drones também fazem esse alcance maior, né. Bom, em Mariupol também teve alguma coisa lá, porque tava muito traço de defesa antiaérea, então provavelmente drone aqui nesse caso, não se ouviu grande explosão ali em Mariupol, então é possível que tenha sido só um drone e que não atingiu o objetivo, né. Mas que teve coisa lá, certamente teve, né. Dá pra ver a defesa antiaérea tentando atingir alguma coisa ali. Agora, mais curioso foi o que aconteceu em Nova Carrovica, né. Nova Carrovica, vocês sabem, é aqui em Herson, teve aqui bombardeio em Herson pelos russos também, mas um bombardeio só, e aqui em Nova Carrovica o que aconteceu, né. Nova Carrovica, vocês sabem, é um dos principais postos russos aqui na região, os russos sabem que a melhor alternativa que os ucranianos têm, se eles pretendem criar uma cabeça de ponte aqui na margem esquerda do rio de Nipró, o melhor caminho que eles têm é justamente através dessa barragem, então existe um contingente muito grande de russos aqui em Nova Carrovica, né. E o que aconteceu foi justamente que a repórter aqui tá falando que houve um FAB que acidentalmente foi derrubado em Nova Carrovica, né. A gente já viu isso acontecer lá em Belgorod, já vimos acontecer em várias outras regiões, os russos estão usando agora esses FABs, que são bombas burras, mas usando aletas, né, pra planar e atingir uma distância maior, só que esse equipamento dos russos falha com muita frequência, e aparentemente atingiu a própria cidade de Nova Carrovica, acabou destruindo uma grande quantidade de coisas aqui. Realmente uma notícia muito interessante, ou seja, dá pra ver que se basta deixar os russos, que eles se matam sozinhos, não precisa nem de tanto esforço, assim, no final das contas, né. A destruição foi grande ali onde caiu a bomba. Essas bombas são muito pesadas, elas têm uma carga explosiva muito grande, né. O Dmitry traz pra gente aqui uma mensagem postada pelo Dmitry Utkin, que é o cara que organizou, que era o cabeça do Grupo Wagner do ponto de vista militar, né. A gente sabe que o Prigojim é o financiador do Grupo Wagner, mas até bem pouco tempo atrás ele nem aparecia, ele nem era ligado ao Grupo Wagner, aliás, ele chegou a processar pessoas que acusaram ele ano passado de ser o cabeça do Grupo Wagner, né. Olha que coisa, agora todo mundo sabe que ele é mesmo. Já fez imagem, já fez vídeo liderando as tropas e coisa, então agora todo mundo sabe. Mas o Prigojim, ele era só o financiador do Grupo Wagner. Quem comandava a coisa toda é esse Dmitry Utkin, que é um ex-coronel do exército russo, ele que organizou o Grupo Wagner todo, né. E como a gente falou ontem, tá tendo uma briga aí entre o Grupo Wagner e os chechenos, com acusações de ambas as partes de serem desleais e coisa e tal. E aí esse Dmitry Utkin, ele respondeu aqui no Telegram do Greyzone, que é ligado ao Grupo Wagner, né, Falando aqui, eu começarei, eu vou apelar ao chefe do parlamento checheno, o Magomed Daldove, que nós já estamos na Terceira Guerra Mundial. Em conexão com os eventos correntes, eu concordo completamente, certamente os cidadãos precisam ser colocados contra a parede, pela vergonha que eles trazem. O Grupo Wagner nunca aconteceu e não vai acontecer de estar em pânico. Qualquer problema que aconteça, nós iremos resolver com os meios disponíveis para nós, o que não vai contradizer as leis da Federação Russa e a Constituição. De onde vem essa presunção toda? Quem diz, quem te deu o direito de falar com o Prigojim como you, como você ou gênia, né, ou seja, estão criticando porque o cara falou que queria conversar com o Prigojim e coisa e tal. Nós, pessoalmente, não recebemos aviões, helicópteros ou MLRS de vocês. E sim, o Grupo Wagner está no primeiro lugar no topo das companhias militares privadas reconhecidas no mundo. E nós sempre estamos prontos para conversar homem a homem. Além do que, nós já nos conhecemos desde a Primeira e a Segunda Guerra na Chechênia. Ou seja, o cara alfinetando os caras da Chechênia lá justamente pelas guerras que eles perderam. E lembrando que esse Utkin ele é tão nazista, mas tão nazista que ele tem símbolos nazistas tatuados no corpo, né, para você ver o nível de loucura desse pessoal. Bom, e continua essa briga. Tomara que essa briga continue com muita força. Quanto mais os russos brigarem entre eles, melhor. Agora, o que está acontecendo aqui? E mais uma vez o Rogov colocou aqui uma mensagem no Telegram dizendo que, olha só, na direção de Zaporizia, a formação de grupos de strike, de grupos de ataque das Forças Armadas Ucranianas já foi completado. Os detalhes em número, composição e direções de onde virão esses ataques serão reportados em seguida. Ou seja, o pessoal está realmente muito preocupado com a contra-ofensiva e tem razão de estar. Deveriam estar mesmo muito preocupados com a contra-ofensiva. Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre os ataques aqui dos russos contra a Ucrânia, mas a gente já falou sobre isso. E fala aqui sobre as operações do Corpo Voluntário Russo e da Legião Liberdade da Rússia, lá em Belgorod. Eu acho que eles não chegam a falar aqui sobre Kursk, porque Kursk aconteceu só de ontem para hoje. Esse reporte deles acaba saindo com algum atraso. e também fala sobre a briga dos comandantes chechenos com o pessoal do Grupo Wagner. O Prigojim respondeu aos ataques dizendo que vai continuar falando sua opinião até que os oficiais do exército russo sejam punidos pelos erros no planejamento da invasão da Ucrânia. Pois é, a coisa está esquentando lá. O Prigojim está realmente querendo bater nesse pessoal. Bom, eu nem vi o meme que aconteceu, mas parece que o cara já tirou aqui o meme, a página já não existe mais. Mas, basicamente, ontem havia uma imagem de um guerrilheiro de um cartel mexicano e aí a informação de que a arma que ele está usando foi dada para a Ucrânia e coisa e tal. E logo em seguida já teve o desmentido do Twitter, das notas da comunidade, dizendo que não, que o que estava sendo dito é que a arma é similar a armas que foram entregues à Ucrânia. Ou seja, o cara fez um post dando a entender que as armas da Ucrânia estariam sendo desviadas de volta para os cartéis de drogas mexicanos, mas não. Pode até ser o mesmo tipo de arma que estava aparecendo ali, mas não era a arma que veio da Ucrânia. E aqui, o Trent Delenco está explicando ainda que nem era a arma que eles estavam falando que era, estavam dizendo que era um javelim. Isso daqui é um javelim. isso daqui era a arma, é o AT4, uma arma que estava sendo usada pelos guerrilheiros lá do cartel do México. E, no final das contas, também é uma arma militar, também é séria, mas é muito mais antiga que o javelim. E, no final das contas, os cartéis mexicanos já se sabe que eles têm esse tipo de armas há mais de cinco anos, no final das contas. ou seja, não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia. Infelizmente, sim, os cartéis de drogas mexicanos costumam ter armamentos pesados, tal como aqui no Rio de Janeiro, mas não é o caso de vazamento de armas da Ucrânia. O desespero dos propagandistas russos está chegando níveis aqui de paranoia absoluta. Aqui, o Zivov está falando aqui que ele acha que a melhor maneira de ganhar essa guerra é matar todo mundo que apoia a Ucrânia no mundo inteiro. Então, ele fala aqui que pode matar qualquer pessoa que se posicionar publicamente a favor da Ucrânia. Basta arrumar uma meia dúzia de exterminadores, de liquidators aqui que ele está falando. O pessoal pensa em termos mafiosos mesmo. Olha que lindo o que o cara está falando. Felizmente, a gente sabe que isso daqui é lorota. Os caras são completamente incapazes de fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que está acontecendo parece que teve uma reunião do Putin com o exército russo e o exército russo prometeu entregar Marinka. Ainda tem mais uma cidade para ser liberada na Ucrânia, a cidade de Marinka e eles vão continuar tentando avançar e coisa e tal. Marinka, vocês sabem, é essa cidade aqui próxima a Donetsk. Ela já está, uma parte, ela já foi tomada pelos russos, mas os ucranianos resistem no resto aqui de Marinka e a verdade é que Marinka já não existe mais, já não tem nada aqui, já foi totalmente destruída a cidade e por isso a dificuldade de qualquer lado de avançar aqui na região. No entanto, parece que o exército russo pretende fazer de Marinka aí o próximo alvo. Vamos ver o que acontece, né? Bom, ontem teve aquela reunião dos Balcãs, com o Zelensky que foi até a Moldova e lá encontrou com o país, com o presidente de vários outros países. O Zelensky teve alguma conversa um pouco mais ríspida aqui com o presidente da Sérvia, o Vucic. vocês sabem, os sérvios meio que apoiam os russos e coisas assim, mas não teve nada sério, não, o presidente Luxemburgo meio que estava aqui tranquilizando o pessoal, deixando o pessoal tranquilizando a coisa, não teve nenhuma altercação. Mas, fora isso, foi muito bacana, o Zelensky falou sobre a questão da Transnistria e ele disse aqui que se a Moldova quiser que nós ajudemos, a gente pode ajudar a retomar a Transnistria e que talvez ela queira envolver também outros países da OTAN, como, por exemplo, a Romênia. E eu não vou chamar um táxi para os soldados russos que estão lá, eles sabem que se eles quiserem viver, eles têm que dar um jeito de sair dali, né? Ou seja, olha só, nós não faremos tropas russas prisioneiras na Transnistria, uma vez que isso é território da Moldova, ou seja, responsabilidade da Moldova, né? E a gente sabe que tem mesmo esse plano da Ucrânia aproveitar que já está fazendo uma guerra mesmo contra a Rússia e limpar essa área aqui da Transnistria para favorecendo aqui a Moldova e acabando com essa infestação russa aqui, né? Além do que, como lembra o Oscar aqui, ele fala que, na verdade, isso seria quase que uma obrigação da Ucrânia, porque, na verdade, quando isso aqui foi criado, lembra? Isso aqui foi a primeira experiência dos russos em criar essas regiões separatistas que, na verdade, são soldados russos querendo dominar o território ali e, na época, quando isso aqui foi criado, teve a ajuda da Ucrânia, porque isso aqui foi em 91, no início dos anos 90, justamente quando a Ucrânia ainda era aliada da Rússia e, portanto, deixou as tropas russas usarem o território da Ucrânia para criarem essa região aqui na Transnistria, né? Então, seria até uma obrigação da Ucrânia fazer isso. Provavelmente, eles estão falando depois dos russos serem expulsos da Ucrânia. Bom, esse encontro, porém, teve ótimas consequências, né? O primeiro-ministro polonês disse que, depois do encontro lá na Moldova, vários outros países concordaram em rapidamente suprir sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia, né? Aqueles três primeiros foram um americano e dois holandeses foram para a Ucrânia, mas aquilo que eu falo para vocês, os primeiros sempre é para ver se a Ucrânia consegue usar mesmo o sistema, se vai ter efetividade, se não vai cair na mão dos russos e coisa e tal e já foi mais do que provado que os ucranianos usaram muito bem o Patriot, então agora, meu amigo, vai ter Patriot para tudo quanto é lado lá na Ucrânia, os russos vão ter um problema, né? Além disso, também ontem foi assinado um acordo entre a SpaceX e o Pentágono, além do que ontem foi assinado um acordo entre o Pentágono e a SpaceX para garantir a internet via satélite da Starlink para as tropas ucranianas, isso é fundamental, né? Está sendo muito bem usado pelos ucranianos lá, né? E olha só, a Rússia está multando o WhatsApp porque não apagou o conteúdo, né? A Rússia exigiu que apagasse o conteúdo chamando a Operação Militar Especial de Guerra, esse tipo de coisa, o WhatsApp não fez, agora está para ser multado pela Rússia, né? Parece até o Alexandre de Moraes, não parece? Igualzinho, a mesma coisa, impressionante como é que esses ditadores todos se parecem no mundo, né? E a outra grande questão é justamente a conferência dos BRICS, né? Os BRICS vão fazer um encontro em agosto desse ano, no final de agosto, na África do Sul, e havia uma coletiva de imprensa dos vários ministros do exterior, inclusive está aqui o Mauro Vieira, do Brasil, e a questão toda que os repórteres, o que mais perguntaram os repórteres é vão prender o Putin e coisa e tal, e no final das contas o próprio Mauro Vieira veio em defesa dele dizendo você acha que a gente perde noite de sono pensando nisso? Não, o Lula já está passando KY no cu dele para dar para o Putin nessa reunião, então eles não estão preocupados com isso, não. É lógico que a África do Sul que é ainda mais um set do que o Lula, vai deixar o Putin ir lá e vai ter um encontro e o Lula vai apertar a mão do Putin, pode ter certeza que é isso daí. Infelizmente, nós estamos sendo jogados para esse lado, para o lado errado dessa guerra, um absurdo completo isso. Bom, teve também uma entrevista muito interessante do Zelensky na Folha de São Paulo, em que ele mais uma vez deixou claro que não foi por culpa dele que não teve encontro no G7, e a gente sabe que foi isso mesmo que o Lula ficou arrumando desculpa, dizendo que não teve tempo, ah não, mas o Zelensky atrasou e depois a gente marcou outro horário, coisa e tal, está mais do que na cara que isso foi desculpa do Lula, por quê? Porque todo mundo viu a imagem, o Lula sentado num canto, o Zelensky do outro lado, e olha só, o Zelensky matou a charada, que o Lula quer ser original, e devemos dar oportunidade a ele, putz, olha só o que o Zelensky fala aqui, agora, é preciso responder algumas perguntas muito simples, o presidente acha que assassinos devem ser condenados e presos, Zelensky, você não conhece o Lula, cara, você não conhece, porque sim, o Lula acha que não deve, o Lula acha que crime não tem problema, o Lula é o idiota que falou que, ah, quem rouba celular só quer tomar uma cervejinha, é uma vítima da sociedade que só quer tomar uma cervejinha, o Lula é a favor de criminoso, sim, ele é pior do que você está pensando, é isso que é terrível, o pessoal lá fora ainda continua com essa ideia, que o Lula é um cara do bem, mas que está mal intencionado, não, o Lula é um cara do mal, o Lula é um criminoso, um corrupto, um ladrão, um idiota, esse cara não tem lugar no Brasil, enfim, enfim, o Zelensky ainda está com essa impressão de que o Lula está mal orientado, está querendo ser original e coisa e tal, ficou claro que é o Lula que quer mesmo ficar do lado da Rússia, quer nos colocar do lado da Rússia, vai ficar mais claro ainda quando o Lula cumprimentar o Putin lá na África do Sul, e é por isso que é importante a gente fazer a doação, a gente mostrar muita força nisso daí, que os brasileiros doem dinheiro para a gente mostrar que a gente está do lado do povo ucraniano, eu conto com vocês, se ultrapassar a meta de 5 mil dólares, a gente vai discutir o que vai fazer, ou a gente faz doação direta para o governo ucraniano, ou a gente vê alguma outra coisa que possa ser útil para comprar também, capacete, coisa e tal, eu já andei mandando algum dinheiro para lá, ajudando em algumas coisas, então, não se preocupe, se ultrapassar o valor de 5 mil dólares, a gente vai dar um jeito de dar uma boa destinação disso daí, o importante é mostrar a nossa disposição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.